Eu me apresento, eu sou do rap, o menor de snapback Só fazendo meu rap, representando o CEP Tô fazendo rap desde moleque sempre na atitude Aprendi com o chorão que isso são vícios de virtude Nós nunca se ilude, sou do tipo que vai pra cima Do tipo que brinca sempre fazendo versos com a rima E eu faço rap, esse que é o meu abrigo Brincando com a rima igual a vida já brincou comigo Do que eu digo, às vezes é até a falta de amigo Às vezes a decepção que te causa um perigo Mas que se foda eu tô ligeiro, não te eu sigo Porque esses boom bap sempre foi meu melhor amigo Hoje eu vou rimando e já tô na sessão Pra mim às vezes é legal até ser campeão Só que eu tô na sessão, tenho a noção na batida Sou campeão em várias batalhas e também sou na vida Pequemicida e rael e também rap em hoje Do tipo que faz a rima, manda rap com virtude Nós não se ilude, meu rap é cheio de argumento Andando pelas sombras, rimando nos pensamentos Hoje nós faz um freestyle na pista É muito tempo de luta pra ter um momento de conquista Do tipo que nós rima agora eu não sou Aquele cara que os cara desacreditou Muitos uma fé botou, porque eu lembro o teu caô No final das contas sabe o que eu quero Mas não sabe onde eu vou, não é se eu vou que vou E minhas pernas não treme Brincando com essas palavras em cima do BPM E esses discos de vinil me inspirou a chegar aqui Pra poder um dia me tornar o melhor MC E no final das contas eu vi que eu tenho um conselho Que o bagulho é seu melhor só quando eu me olhar no espelho Sem melhor do que ninguém, só quero a nota de 100 Pra poder fazer história igual o filme do Eminem E no final das contas eu tô bem no enredo E até pra plateia umas mina nóis dando dedo Esse é o filme, só quem lembra eu sou a bola da vez Então pode vir, derruba um papadoc de cada vez Que a vida é louca, pique um jogo de xadrez Essa é a próxima jogada, anota que essa é minha vez Eu tô rimando tipo, eu vou no clima, quem não conhece o trampo Só acompanha aquele quarto da matina Aqui também tem o xadrez, é o xadrez da cultura Que os cavalos matem ela e só que de literatura Vou rimando, fazendo meu verso original Não sou bispo, nunca acostumei a andar em diagonal Sou do tipo original, que usa uma aba reta Do tipo rimando torre, porque é só nas linhas retas Solta que o beat vai tocando Eu tô fazendo rap, 100% improvisando Só queria ser eu, só queria fazer minha revolução Mas como vou ser eu, se nós precisa de aprovação De que talvez entende, nunca entendeu a visão Às vezes julga pela trend, visualização Que se foda eu faço rap, sempre aqui de coração É os Raul no mundo, andando pelo mundão Do tipo que eu rimo, vou no momento Hoje portando ventes e voando com vento Fazendo meu rap, eles falam só do meu momento E agora eu faço rima pra expressar meu sentimento Há quanto tempo eu não rimava nas batalhas E os caras olhavam e falavam Do rap não dá falha, não se atrapalha Merecem reconhecimento E agora que chegou, tão me julgando pelo momento Pode até me julgar, pode até me criticar Porque eu nunca vou parar Eu nasci pra fazer free Isso aqui não é um intervalo Várias bocas hoje eu calo Meu freestyle é o zagalo Cês vão ter que me engolir Caralho Brincamos um pouquinho aí, macho Amassou Amassou Vem o beat, vem o beat Tem que voltar A Rafinha colocou 4 minutos de beat Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado